...me falou que... Tá gravando, hein? Perdeu? Não dá não. Ganhou? É. Mas então você perdeu porque a pessoa disparou na frente agora. Professor, o senhor não matou nenhuma bola, né? Não, nenhuma. Nenhuma. Matou mesmo na outra e matou na bola, não. Só suicídio, foi? Só suicídio. Foi nenhuma bola matada aí. Não matou nenhuma. Botou na bola e derrubava a pontinha. Botou na bola e derrubava a pontinha. Sabe, cara? É estratégia aí, ó. Tu ganhou? É. Tô acreditando, não. Pagou quanto? Pensei que ela ia cair, ó. É isso. A pessoa disparou na frente agora. Entendeu? Entendeu? Não entregou, Jô. É. O senhor Antônio agora disparou na frente agora. Tá na liderança. Daqui a pouco o Edson já vai perder a posição pra mim. Mas pra isso ele tem que ganhar de mim primeiro, né? Tá ligado que o Edson é bom, ó. Mas perdeu pro Ramon, hein? Presta atenção, não. Não pode perder pro Ramon, né? Ele tem que ganhar de algum importe. Já pode pegar um jogador em portes. É verdade. Eu vou passar a bola aqui três vezes, tira. E cinco. Porra, é? Ele é bom. Foi muito bem legal. Esse deu bem fosse o Antônio nessa jogada aí, que disparou na frente. Matou só o Antônio aí. Vou botar no saco. Vai. Tá rodado, hein? Ó, lá já vai ter repensamento. Da semana que vem. Bora aí, então. Tá bom, Antônio? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer o meu primeiro. Eu já vou pegar a pausa. Ele já vai se perto. É um pé de maca. Ela tá bomba em outra coisa. Para usar um bruxo dele. Obrigado. Eu estou com a fatura vencida hoje, mas... Não, não é, Gris? Ainda não, né? Ainda não. Se for limitado, aí... Insira o cartão. Anderson Mosca se recuperando, né? Se for limitado, aí... Ah... Não bagunça de cara. Se você kadeado lá, olha... Se for limitado, você kadeado lá, olha... Antes, galera. Rapaz! Então, Antônio disse que ia dar uma buchuda no Richard. Ele disse que ia dar uma buchuda. Ele entra folgadamente, né? Tem que cortar a porta. Patrália! Todo mundo cheio. Todo mundo cheio. Assim, ó. Pessoal, estamos na reta final aí, ó. Sinuca, sinuca. Obrigado. Para todo mundo cheio. Cheio. Na casa de batata. Não tem ninguém mais agora. Rapaz, eu não choro. Não funciona muito. Rapaz. 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 É, é. É, é. É, é. É, é. É, é Brasil. Rapaz. O que é o próximo, hein? Tu e quem? Paulão. Não, por exemplo. Eu e o... Patrália. O produtor. O produtor. O martinho. E o cinegrafista. O reprodutor. O reprodutor. O Nelore. O Nelore. Tem 20 reais. Mas vende a buch. Pera aí. Agora virou bagunça. É, é. Nelore? É, é. Nelore. Depende do... Esse aí, Nelore é boi, né? É. É, é. Calma, pô. Nada a ver. Mas tem boi repartitor, né, cara? Não, boi repartitor. Atenção. Aí. Eu tô lá e eu vou tomar... Ixi! Aí. Lance decisivo. Lance decisivo. Eu tenho na entrada só o que eu tenho aqui. Eu tenho duas cartas. Aí eu tenho na entrada só o que eu tenho. Mas eu tenho na entrada só o que eu tenho aqui. Mas eu tenho na entrada só o que eu tenho aqui. Eu tenho que fazer. Tem dois cartas. Eu tenho dois cartas. Isso daí, ele é um cartel. Aí eu tenho dois cartas. Se recuperando Novo recuperação Imperdível